Então, assim, eu consigo fazer uma descida na capacidade máxima de carga, com muitas erosões no solo e eu consigo fazer redução com essa marcha e ela me atende na hora que eu peço, ela me atende, né? Ela me atende na hora. Nós trabalhamos para várias minerações aqui no estado de Minas. Sempre no mesmo sentido de transportar minério dentro de Minas. A minha rotina, assim, essa parte nossa da paz da manhã, esse aqui é o meu dever de casa. Esse eu não gosto de deixar de fazer. Que é aqui onde eu tenho a oportunidade de conversar com os nossos colegas de trabalho, né? E o principal ponto aqui nosso é segurança. Então, meu pai é carreteiro, né? Desde antes de eu nascer. E eu nasci no meio disso. Aqui na mineradora, a gente tem bastante erosões no solo, né? Muitos trechos não são pavimentados, né? Não tem calçamento, é ruas de terra mesmo. E a gente precisa analisar isso com muita cautela. Eu, nós começamos a usar Scania em 1999. Não sabíamos nós, né? Que aquele primeiro Scania ia gerar uma frota hoje de praticamente 500 caminhões. Com esse primeiro caminhão e o apoio que a Scania nos deu e com o desenvolvimento que nós fizemos durante esses anos para sempre melhorar mais o caminhão, hoje o Scania é um caminhão que nos dá, assim, o maior rendimento, a maior economia. Então, essa caça G33, né? Que a gente está testando aqui na mineradora. Então, assim, ela entrega um resultado. Você precisa de um resultado rápido, ela te entrega isso. E o melhor, ela não dá tranco no caminhão. E você consegue, através disso, ter uma rodagem segura e com o máximo de performance. E você consegue, através do que o 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 que Amém.